Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um perfume que eu simplesmente amei um lançamento da Natura que é o Crisca Sonhos e ele está aqui mas como sempre, né, antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, Angélica Martins Vlog e o Crisca Sonhos, eu comprei ele lá no espaço da Alexandra, no AGS Cosméticos vou deixar o link da Alexandra aqui embaixo nos comentários, tá? eu deixo sempre no primeiro comentário fixado ou então na descrição do vídeo pra vocês conhecerem o espaço dela, que é muito legal, tá? a Alexandra é um amor de pessoa, vale a pena conhecer a Alexandra e o espaço da Natura dela, tá certo? bom, então vamos falar sobre o Crisca Sonhos que ele já se tornou, assim, o meu Crisca favorito um, dois, né, meus Crisca favoritos e ele é um floral frutal ele tem mandarina, maçã, cereja e o pêssego de saída doce de leite, paramela, jasmin, lírio do vale e a peônia sândalo, cacau, baunilha, copaíba, almíscar e o cedro bom, aqui no Crisca Sonhos não consta na pirâmide olfativa que tem limão mas é o que eu sinto bastante em evidência não sei se de repente eu posso estar confundindo aí essa mandarina com limão mas eu sinto um cítrico bem evidente logo na saída, misturado com esse doce de leite que me dá a sensação daquela tortinha de limão sabe aquela tortinha de limão que tem aquele biscoitinho por baixo? eu ultimamente estou associando os perfumes tudo o que? a biscoito eu acho que eu estou com fome quando eu vou fazer essas resenhas porque não é possível mas eu sinto demais esse limãozinho essa tortinha de limão que tem aquele biscoitinho bem doce embaixo, sabe? é esse biscoitinho aí que eu sinto aqui no Crisca Sonhos é uma delícia, eu gosto demais dessa tortinha de limão e é o que eu sinto aqui muito gostoso apesar de ser muito doce eu sinto aqui uma fragrância extremamente doce mas ele não é enjoativo pelo menos pra mim, né? ele não é enjoativo como por exemplo tem outros Criscas o próprio Crisca tradicional que pra mim, pro meu olfato ele é enjoativo por exemplo né? agora o Crisca Sonhos não ele já como ele tem esse azedinho logo no início esse cítrico azedinho ele parece que dá uma quebrada e fica simplesmente delicioso pra mim eu até poderia dizer que esse perfume é um que vai mais na linha dos gourmand, tá? esse corpo floral que tem aqui no perfume eu tenho que confessar pra vocês que eu praticamente não não sinto nada, né? de flores aqui não percebo eu sinto ele mesmo um perfume bem linear com esse cítrico com esse doce de leite bem presente do início ao fim e aí esse doce de leite ele pode ser que se mescle, né? com essa baunilha esse cacau porque ele vai ficando mais cremoso, né? ele tem esse toque realmente que me dá essa sensação de ser um perfume mais gourmand essa cremosidade toda ele chega a me dar até água na boca né? então eu lembro muito de comida com esse perfume né? então isso me dá a sensação de ser um perfume mais gourmand realmente ele tem uma fixação excelente na minha pele tipo de doze horas assim e a projeção também uma projeção de duas horas duas horas e meia gente assim eu ainda não vamos bater um papo aqui eu ainda não senti o essencial ah não eu senti sim gente a Joyce Magalhães beijo Joyce como não a Joyce me mandou um um flaconetezinho do essencial único que eu ia falar porque eu tô gostando tanto desses últimos lançamentos né? tanto esse quanto o Unistinct que só falta agora o essencial único ser maravilhoso também mas a Joyce me mandou uma mostrinha e ele é maravilhoso ele ela até falou assim Angélica você tem que sentir esse perfume porque ele é estilo perfume da Chloé e gente gente preciso preciso de um frasco grande do essencial único também como não Natura está a Raziane com esses três últimos lançamentos pelo menos eu adorei tá? e é isso estou empolgadíssima porque chegou aqui pra mim há pouco tempo né? tanto o Crisca Sonhos e o Unistinct e agora só falta o essencial único estou empolgadíssima estou empolgadíssima e mais empolgadíssima ainda porque tive cupom de desconto mas então é isso não acho que o Crisca Sonhos seja assim um perfume muito versátil eu moro no Rio de Janeiro aqui está um calor absurdo e eu não me senti desconfortável com esse perfume porém nesses dias que estão mais quentes eu dou bem menos esborrifadas mas eu não acho que ele seja perfume pra calor mas um dia mais fresquinho assim eu acho que ele pode ficar perfeito num dia mais frio também vai ficar mais aconchegante até porque ele tem esse toque mais cremoso né? pelo menos pra mim eu sinto mais conforto em dias frios quando eu estou com um perfume mais cremoso mais quente né? eu sinto ele mais aconchegante e eu tenho certeza que o Crisca Sonhos ele vai ficar bem aconchegante no frio estou só esperando o inverno chegar porque o inverno aqui no Rio de Janeiro geralmente não é tão não sei nos últimos tempos o que vai acontecer porque o clima está meio louco né? mas geralmente aqui no Rio de Janeiro não é muito frio vamos ver como é que ele vai se comportar no frio estou esperando o inverno chegar pra sentar o dedo no borrifador nesse Crisca Sonhos mas me deixem aqui nos comentários se vocês já conheceram ele se vocês sentem também esse toque dessa tortinha de limão desse perfume que eu sinto me deixem saber aqui nos comentários se vocês gostaram o que vocês acharam tá certo? espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo a gente se vê então no próximo tchau 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 tchau